Teatra, o podcast de Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira. Mês de novembro é mês de Mónica Calha no podcast do Teatro Nacional Dona Maria Segunda. Olá Mónica, obrigada por vires ao teatro. Embora aconteça, Mónica, que encontramos-nos aqui no Teatro Nacional, Sala Garrete, não só por causa desta conversa, já cá estavas antes de eu chegar, porque nestes dias, nestas próximas semanas, meses, tens outros afazeres que te vão fazer vir aqui até ao Rocio. Em janeiro do ano que vai, em janeiro de 2021, estreias aqui o espetáculo Carta. Sim. Para o qual abriste uma audição, um workshop à audição, onde procuras mulheres, músicas, instrumentistas. Fala-me do teu dia de hoje, por exemplo, o que é que estás a fazer neste momento, em que fase da construção? Hoje é o último dia de três semanas de trabalho com este grupo de músicas. instrumentistas. Portanto, tivemos, estamos há três semanas, no fundo, a fazer um trabalho. Inicialmente era uma audição, acabei por ficar com quase todas as pessoas que se inscreveram na audição. Tenho sempre esse problema de selecionar pessoas no meu trabalho. E, portanto, acabámos por ficar um grupo de 16. Inicialmente estava previsto ficar em 12, mas foi um grupo que, desde o primeiro dia, se criou. E tem sido um trabalho incrível estas três semanas. Ou seja, foi assim. Acabámos por já levantar muito material, porque também misturei atrizes, as atrizes que fazem parte, que faziam parte da cartografia, portanto, do projeto anterior. Que, de alguma forma, a carta é uma continuação com coisas novas e que iremos descobrir novas coisas, até porque temos, neste momento, músicas a trabalhar connosco e que vão trabalhar connosco. E, portanto, é esta mistura entre o grupo de atrizes que, ao longo destes sete anos, tem vindo a construir e a desenvolver esse projeto que se chama o Ensaio para uma Cartografia. E que agora se vai reunir com este grupo de instrumentistas de músicas. Esse processo que foi aberto, tu abriste uma audição pública, que tipo de pessoas é que te procuraram? Quem é que te apareceu? E o que é que tu procuras nas pessoas que aparecem nessas audições? Neste caso, eram mesmo músicas que, ou seja, abrimos porque vamos trabalhar, essencialmente, sobre a sétima sinfonia do Beethoven. Que é uma obsessão tua, antiga, ou pelo menos que já está a acompanhar há algum tempo, ou não? Sim. Que nós tentámos, ao longo do Ensaio para uma Cartografia, tentámos tocar um bocadinho e foi exatamente com o início do segundo enamento da sétima e neste momento estamos a trabalhar sobre toda a sinfonia. E, portanto, um dos primeiros critérios era, com esta redução, no fundo, estamos a construir uma orquestra reduzida e, portanto, há instrumentos que vão faltar, mas, de alguma forma, foi aberto para já, para alguns dos instrumentos que são necessários para se poder tocar a sinfonia. Portanto, correspondi a isso a pessoas que saibam de tocar, no fundo, que tenham essa capacidade de tocar música clássica e, portanto, tenham esses estudos e esse percurso. E é um grupo muito heterogêneo de pessoas, de uma maneira geral bastante novas, algumas mais velhas, mas, essencialmente, é um grupo de pessoas muito, muito jovens, o que também é muito bom, muito interessante. Que nunca tinham tido experiências em teatro? Muitas delas não, algumas desistiram da música e foram estudar teatro. E agora voltaram e estão a juntar as duas coisas. Mas, essencialmente, sim, são pessoas que não tinham nenhuma relação com o teatro e muito menos com o dançar, o estar nuas, o fazer pontas. E, portanto, é todo esse trabalho que temos estado a fazer e tem sido, de facto, incrível. Como é que está a tua relação com o instrumento, com a técnica musical? Tens evoluído? Nós temos interrompido, ou seja, nós só conseguimos... Eu acho que agora, com este projeto, todas nós vamos conseguir evoluir um bocado, um bocadinho mais. Falemos desse outro espetáculo que está antes da carta. Como dizias, a carta é uma espécie de continuação do ensaio para uma cartografia. Um espetáculo muito marcante nesse ano em que o estreaste aqui no Teatro Nacional, para aí há três anos, onde um conjunto de mulheres, de raparigas, essas atrizes que te acompanham, e tu também, lá no meio, tentavam dançar, tocar instrumentos, sem serem bailarinas nem instrumentistas. E o espetáculo era sobre isso, sobre o tentar, sobre a falha e sobre a fragilidade. Porquê é que quiseste continuar o ensaio, Mónica? Não chegaste ao fim das perguntas que tinhas feito? Não se... Mariana, de alguma forma, sim. Este projeto foi... Esta ideia do projeto do ensaio para uma cartografia foi a possibilidade, no fundo, de eu, com um conjunto de pessoas, ao longo de vários anos, poder desenvolver um projeto. Um projeto no tempo. E nesta insistência de continuar esse caminho e de continuarmos a descobrir esse caminho em conjunto. Não me parece, por exemplo, que eu vá finalizar agora. Ou seja, é um trabalho que me continua a permitir levantar muitas questões, que continua a ser estimulante, ou seja, que é um material, e é um projeto, e um conjunto de pessoas com as quais eu quero continuar a fazer esse caminho, esse percurso e essas perguntas. Vão tendo respostas, mas uma das respostas é sempre a vontade de continuar este projeto, de continuar a desenvolvê-lo, de continuar a trazer mais pessoas para dentro do próprio trabalho, como vai ser agora o caso. E têm sido sempre projetos que têm sido feitos, ao longo destes anos. Tem sido um caminho, em circunstâncias, sempre muito complicadas e muito difíceis. E, portanto, os tempos que nós temos, de facto, para desenvolver o projeto, são sempre muito reduzidos. Portanto, é voltar a fazer o trabalho um ano depois, voltar a desenvolvê-lo, voltar a pegar nele. É uma possibilidade também, é uma estratégia. No fundo, eventualmente, se eu tivesse quatro meses a trabalhar sobre estes materiais e sobre este caminho, as coisas seriam de outra forma e não sei se sentiria essa necessidade de o continuar. Aliás, chamar ensaio a um espetáculo é logo uma grande coisa. É logo preparar-nos para ver o inacabado, aquilo que ainda vai mudar, que tem muitas falhas. A carta já soa a qualquer coisa mais fechada. Embora também soa a qualquer coisa que precisa de resposta. A carta, no fundo, também tem a ver com a origem da palavra cartografia, da carta em latim e, portanto, dessa associação entre esta cartografia, que, no fundo, é cartografar um... mapear. Mapear, porque não é bem mapear, mas... E desenvolvendo, no fundo, tem a ver com um caminho, com esta construção sobre o tempo. Não é propriamente uma coisa mais fechada. Aliás, neste momento, é uma coisa que está em construção, portanto... Mas não sei se será propriamente mais fechado do que o ensaio. Deixa-me partilhar contigo a minha experiência de espetadora, de alguma maneira, do ensaio para uma cartografia, que eu vi duas vezes. A primeira, no ano em que o estreaste, aqui no Dona Maria II, na verdade, não foi bem o espetáculo, foi um ensaio. O ensaio do ensaio, digamos assim. E vi no ano passado, em 2019, quando o repuseste no Terraço do Luxe, quando lá fizeste algumas apresentações. Impressionou-me muito. Das duas vezes, mas por razões diferentes, entretanto, passa tempo e o espetáculo muda, e os nossos olhos também mudam. Houve uma coisa que eu achei da primeira vez, que me marcou, que fiquei a pensar no assunto, que não achei da segunda, não sei porquê, mas que partilho contigo aqui, que é, fico a pensar, qual é que é o limite daquilo que se pode pedir a alguém que faça, que alguém faça em palco. Ou seja, tu, como encenadora, como criadora daquele espetáculo, estás a pedir àquelas raparigas que se dispam e que façam em frente a uma plateia, alguma coisa que manifestamente não conseguem fazer bem, que é dançar, tocar um instrumento. Ou seja, se aquilo não fosse um espetáculo, quase que seria uma imagem muito violenta, quase de humilhação, de ter as pessoas naquele grau de exposição. Obviamente que é um espetáculo e isso muda tudo, não é? Mas estas coisas passam-te pela cabeça. Até onde é que podes ir contigo e com as pessoas que estão contigo? Eu, normalmente, peço às pessoas para ultrapassarem os seus limites. Aliás, acho que nenhuma construção artística, de alguma maneira, a questão do limite, porque também tem a ver com a vida e com o desenvolvimento de um percurso, a questão do limite é sempre uma coisa que é essencial ao trabalho artístico. A violência de um processo, e os processos artísticos têm uma dose de violência, porque há um confronto, sempre, porque há uma tentativa de se jogar a alguma coisa, sabendo sempre que há uma impossibilidade ao mesmo tempo. Portanto, são sempre processos violentos. Acho que o trabalho artístico, e o que me interessa, no fundo, também é essa exposição, a partilha dessa fragilidade, da fragilidade que todos nós temos, e a fragilidade não me parece que seja uma coisa propriamente expor-se, a fragilidade não é algo de humilhante, é algo de... é uma dádiva, é uma possibilidade de empatia, permite a empatia, porque também o trabalho não é só sobre a fragilidade, é sobre a força, é sobre a união, é sobre a resistência, é sobre a superação. Ou seja, todas nós fomos superando, fomos-nos superando em muitos aspectos. E, portanto, há esse lado também de uma força e de uma coragem, de uma resistência e de uma superação, uma superação individual e uma superação feita em conjunto e partilhada. Outra coisa, Mónica, muito estranha, que me acontece com os seus espetáculos, é não saber imediatamente se gostei ou não. Em geral, é preciso passar algum tempo até descobrir isso. Por exemplo, com a cartografia, se calhar é um bom exemplo disso. Eu saio com a certeza de que me marcou, mas isso não é logo a certeza de ter gostado, ou seja, parece que essa nem é a medida, gostar ou não gostar. Há uma impressão forte, mas isso não é logo convertível em gostar ou não gostar. Agrada-te mais que as pessoas gostem dos teus espetáculos ou que fiquem marcadas, seja isso o que for, impressionadas por eles? Agrada-me mais. Quer dizer, acho que uma coisa... Acho que os espetáculos devem ser marcantes e devem... Espero que sejam. Senão, são gestos inóculos. A pior coisa que lhes pode acontecer, possivelmente, é serem indiferentes. Por isso, acho que qualquer pessoa que faz espetáculos, qualquer ensinador, qualquer criador, espera que aquilo que está a partilhar com o público seja marcante e que seja independentemente da maneira como... Quer dizer, claro que eu prefiro que as pessoas saiam marcadas de um trabalho, não pela negativa ou por uma total rejeição, mas porque, de alguma forma, pessoalmente e individualmente, o trabalho, às vezes, ou refletir, sentir, questionar, emocionar-se, depende. Às vezes leva tempo e isso transforma-se em nós, na maneira como absorvemos. Isso também já me aconteceu com alguns espetáculos que vi aqui na altura, e vou dar um exemplo. Quando estava no conservatório, eu estive a fazer assistência de produção nos encontros da Carte, ao Taddeus Cantor. E lembro-me que, na altura, quando vi, foi uma experiência muito interessante, porque estive a assistir a todo um processo de ensaios e de trabalho e tinha 20 anos, portanto, foi mesmo algo muito marcante. Mas, na altura, eu lembro-me de ter gostado de toda a experiência e de não ter gostado do espetáculo. Apesar de ele me ter marcado, e muitos anos mais tarde, fui percebendo, e foi anos depois, o quanto aquele trabalho me tinha marcado, inclusive o quanto ele tinha sido fundamental para muitas das coisas que eu acabei por vir a fazer. E, na altura, não me percebi disso. Lembras-te porque é que não gostaste? Foi o último espetáculo que Cantor ensinou. E, portanto, era uma despedida. E era um espetáculo que, no fundo, era um conjunto, no fundo, de toda a obra dele, de todos os trabalhos, portanto, eram bocados misturados de todos os trabalhos que ele fez ao longo da vida. E havia uma voz-off, era ele a falar. Ele estava sempre em cena, sem falar, portanto, era tudo um... Os atores tocavam e cantavam, não falavam. Portanto, não te consigo explicar porquê que, na altura, houve, assim, uma rejeição. Porque foi uma rejeição. Mas foi um trabalho que foi, de facto, muito, muito, muito marcante na minha vida. Mónica, este ano de 2020 obrigou-te a ti e praticamente a toda a gente que trabalha em artes e tinha planos a mudar muita coisa. A ti interrompeu-te a apresentação de um ciclo de solos chamado Este é o meu corpo, monólogos emblemáticos da tua carreira, do teu trabalho, que, entretanto, já pudeste retomar em setembro e que agora vais também levar ao Porto. Como é que está a ser para ti esta revisitação intensiva de vários espetáculos que fizeste ao longo de quase 30 anos, concentrados no calendário? Aconteceu-te algum efeito de máquina do tempo encontrares aquilo que fizeste quando eras uma pessoa já distante daquilo que és hoje? Uma das intenções deste solo, quando eu comecei a pensar nele, era, nos últimos anos, eu afastei-me da palavra. Portanto, para mim, uma das questões era também perceber se continuaria a fazer sentido voltar à palavra. E eu sempre obtive as respostas, todas as respostas, no fundo, através do trabalho. Porque o meu trabalho tem muito a ver com proximidade, tem a ver com intimidade, tem a ver com toque, e muitos destes trabalhos tinham essas características. A intimidade é quase uma heresia em tempos de Covid, não é? Como é que transformações é que tiveste que fazer para esses teus espetáculos, que são objetos muito desafiantes para estes tempos pandémicos, por essas razões? Sim. Há essa questão, por exemplo, da intimidade, posso dizer, na Rua de Sentido Único, que era um espetáculo, é um espetáculo que era feito num espaço muito reduzido, muito pequenino, uma cama. Eu e dois espectadores que não se conheciam deitados nessa cama. Portanto, isso não foi possível de fazer. Portanto, tive que encontrar um espaço maior, tive que ter duas camas single, e tive que repensar que de relação, ou seja, sem destruir a intimidade, como é que eu conseguia, e de alguma forma, se muitos destes espetáculos punham esta questão do medo do outro, dentro da intimidade. Ainda mais, essas questões acabam por, têm neste momento um peso e um sentido, e portanto, essas questões tiveram que ser colocadas. Uma das questões que o teu trabalho levanta muitas vezes é, faz-nos pensar sobre a relação entre o espetador e aquilo que está a ver. Em teoria, é uma coisa que podemos discutir a respeito de qualquer espetáculo, mas, de facto, quando se está sozinho, ou com outra pessoa, com as duas pessoas que estavas a falar, quando se está sozinho com o performer dentro de uma casa de banho, de um cubículo com um metro quadrado, isso ganha uma dimensão muito prática, muito evidente. Quando a tua proposta é essa, por exemplo, tu sozinha com o espetador durante uma hora, num espaço muito pequeno, foi o que fizeste, por exemplo, na Rosa Crucificação, na estreia, presumo que agora também tenha assistido que há grande. Agora não fiz, ou seja, a Rosa Crucificação também é um trabalho que tem vindo a sofrer várias alterações, quando fio nas gaivotas de um para um e depois, isso foi uma etapa do processo e depois voltei a fazê-lo de uma maneira diferente no mise en scène, portanto, com uma escala já com várias pessoas, mas havia, o mise en scène, entretanto, também fechou, o mise en scène era um clube, como eles diziam, um clube de libertinos e, portanto, que tinha toda esta conotação com um espaço de libertinagem, de encontros anónimos, ligado ao BDSM, ligado à sexualidade e, nesse espaço, por exemplo, havia toque, havia proximidade, as pessoas vestiam, me ajudavam a vestir, havia uma série de relações de, de facto, de toque entre mim e os espectadores e entre os espectadores o Ságer era um trabalho partida aí também e, claro, que agora essa possibilidade não deixou de existir, portanto, tive que revazer o espetáculo, repensá-lo, acho que ele ganhou outras coisas e, para mim, era um trabalho que não estava acabado de maneira nenhuma e, portanto, ao fazê-lo agora também foi uma possibilidade de, no fundo, não propriamente fechar o trabalho mas de levá-lo a um ponto que eu ainda não tinha conseguido quando o fiz. Há sempre dispositivos, há sempre outras maneiras de encontrarmos essa intimidade, nem que seja pelo olhar, eu fui encontrando soluções para colocar as mesmas questões com as novas regras com as novas regras mas deixa-me voltar então a essa fase que me interessa perceber do um para um Rua das Gaivotas Cubículo Casa de Banho um metro quadrado quando o que é que te interessa artisticamente com esse gesto de propor um dispositivo tão radical, não é? Tu sozinha com um desconhecido que vai lá voluntariamente obviamente mas o que é que te interessa nesse gesto? De alguma maneira interessa-me aquilo que me interessa mesmo quando faço um espetáculo com palco de plateia que é que relações é que podem ser estabelecidas entre exatamente entre quem está a fazer e quem está a ver e claro que quando tu tens a fazer uma coisa de um para um as coisas tornam-se muito mais claras e mais mais óbvias mas no fundo é estabelecer de facto uma ligação e uma possibilidade de encontro Aqui eu tenho de te perguntar uma vez mais sobre os limites que às vezes é um tema muito quase moralista e aborrecido mas o que é que me interessa perceber nesse caso por exemplo os limites estão claros para ti à partida tu sabes exatamente à partida até onde é que vais e até onde é que deixas ir porque estando sozinha com uma pessoa nesse espaço o outro é imprevisível também para ti de alguma maneira Não é assim tão imprevisível quanto a isso porque de alguma forma isto são trabalhos que são pensados e portanto são pensados exatamente para estabelecer e para ser muitas vezes serem dúbios entre quais são quais é que são esses limites mas são trabalhos que são pensados e portanto em qualquer em qualquer trabalho quem o faz é quem está a manipular e quem está sempre no controle mesmo que depois esse controle permita o imprevisível portanto é algo que tem que são trabalhos em que pressupõem o que pode ser imprevisível mas ao serem pensados com esse espaço do imprevisível ou seja do outro também tem mecanismos para voltar o que é que pode num caso pensando em um contexto extremo o que é que pode fazer quebrar essa ilusão do contexto da performance por exemplo nos anos 70 quando a Marina Abramovitch faz aquela performance em que deixa que usem vários objetos no seu corpo durante várias horas a fronteira começa a ser ultrapassada quando alguém parece disposto a pegar uma pistola usar uma pistola e enfim a dar-lhe um tiro por hipótese o problema é que o tiro se acontecer não acontece só no âmbito da performance é real obviamente não estamos a falar da mesma coisa mas não sentes esse limiar do perigo às vezes ou de que a coisa pode fugir do controle não porque exatamente o trabalho também parte também tem esse lado e portanto eu não tenho medo do outro ou seja há um lado muito emocional e são trabalhos que estes tipos este trabalho são sobre são muitas horas a fazer ou seja tem que haver uma disponibilidade é uma espécie de de hora a hora eu ter a disponibilidade para voltar a encontrar-me com a outra pessoa e ter toda a generosidade para fazer e portanto também é um tem que ser um conhecimento muito rápido ou seja é o estabelecimento de uma relação muito muito íntima e emocionalmente muito forte mas é o estabelecimento de uma relação entre dois desconhecidos duas pessoas desconhecidas eu e o outro como é que eu te posso explicar isto claro que há um risco mas há um risco para ambas as partes o risco é é é mútuo e mesmo você me estás a falar dessa performance da Marina Abramovitz mas ela estava ela ao colocar aqueles objetos ela está em controle ela sabe ela sabe que aquilo pode acontecer mas basta pode fugir ao controle e basta uma vez não é? naquele caso podia podia acontecer está bem eu também podia acontecer qualquer coisa imagina mas há sempre acho que há sempre uma maneira de de não se perder o controle nunca me aconteceu na realidade e aconteceram às vezes situações mais em que os limites foram ou que houve houve limites limites que eu pus a minha própria atenção que sou eu é que estou na pose desses meus limites que foram ou seja limites que eu não queria ultrapassar e quais são por exemplo? Mariana neste caso são espetáculos que envolvem o toque que envolvem também um lado emocional muito muito forte mas que foram ultrapassados e eu tive sempre maneira de conseguir sempre voltar a colocar as coisas onde onde me interessava em termos de trabalho Tu nesses casos também és de certa maneira espetadora da pessoa e da maneira como ela reage o que é que esses espetáculos te têm ensinado sobre as pessoas? Somos todos muito parecidos na verdade? Ou as pessoas são muito diferentes na reação a esse? Somos todos muito parecidos naquilo que é essencial e por exemplo posso dizer que o afeto porque de alguma forma aquilo que é a ideia do afeto e eu gosto e como também gosto de trabalhar sobre e os conceitos às vezes têm este lado dúbio de brincar com clichês e de brincar com determinadas expectativas mas para conduzir para levar as coisas para outro lugar acho que há uma grande necessidade das pessoas se encontrarem de se abraçarem de confiarem no outro e de confiarem num desconhecido não terem medo do outro isso para mim é das coisas mais interessantes que estes trabalhos permitem Falámos da carta e do ensaio para uma cartografia que outras memórias que outros trabalhos é que te ligam aqui ao Teatro Dona Maria II? O primeiro trabalho que eu fiz aqui foi em 95 acho eu com uma instação do Carlos Pimenta moderata cantá-la e o Raz com o Rogério Samara e com a Fernanda Alves que já morreu e foi um espetáculo que eu gostei muito muito de fazer foi muito importante para mim eu tinha acabado de ser mãe pela primeira vez e o texto é lindíssimo um texto incrível e foi um trabalho entre eu não conhecia o Rogério Samara nem a Fernanda foi um trabalho muito muito finito eu tenho falado várias vezes com o Rogério gostaria muito que voltássemos a fazer Mónica saindo desta casa para outra casa para a tua casa conveniente a casa conveniente a estrutura a companhia que tu fundaste em princípio dos anos 90 92 no Caio de Sodré que há uns anos mudaste do Caio de Sodré para a Zona J em Chelas saíste do Caio de Sodré quando a rua ficou cor-de-rosa mais ou menos as coisas conhecidas no tempo foi exatamente nessa altura que é que deixou de ser interessante para ti ali passou a ser uma rua de bares e de copos só não é que aquela zona da cidade não tenha tido sempre essa componente da noite dos bares das discotecas mas toda aquela zona aquilo deixou ou seja passou a ter só um tipo tudo aquilo que o Caio de Sodré tinha de mistura de vidas de vidas várias vidas deixou de existir e portanto passou a ser um sítio que já não te interessava que não te interessava da Zona J onde está a Casa Conveniente para o Rocio onde estamos e onde está o Teatro Nacional vai uma grande distância não é só uma distância em quilómetros como é que tu sentes essa distância a distância que vai da margem onde estás ao centro onde também estás quando eu claro que são coisas muito diferentes é porque tens condições de trabalho totalmente de escalas diferentes ou seja a distância aquilo que sempre me interessou nesta ligação ou seja poder fazer trabalhos aqui poder fazer trabalhos em teatros mais convencionais e trabalhar na Zona J ou mesmo quando trabalhava na Casa Conveniente no Caio de Sodré é poder haver uma contaminação e as coisas poderem transitar de um lado para o outro ou seja de criar no fundo ligações e de utopicamente é isso que eu gostaria e acho que pontualmente vai acontecendo é atenuar ou seja permitir que as pessoas da Zona J possam vir aqui que as pessoas do centro possam ir à Zona J ou seja no fundo é fazer com que a cidade permitir que a cidade nas suas múltiplas características se possa unir se possa ligar que haja pontos que haja contaminação que não sejam territórios e vidas estanques mas isto não tem a ver com o território mas tem a ver com as pessoas no fundo Estás na Zona J para ficar? Estou mesmo mas com muitas dificuldades como sempre mas porque o nosso espaço continua ainda em construção e provavelmente irá continuar mais algum tempo portanto continuamos a tentar acabar aquele espaço que não está acabado mas sim continua a fazer sentido para mim trabalhar ali claro Para além destas transformações das cidades de Lisboa por exemplo que te fez sair do Caixo de Sodré para a Zona J o país em que tu estreaste A Virgem Doida nos anos 90 no princípio dos anos 90 e o de hoje quase 30 anos depois mudou em que para ti Mónica? O que é que está diferente de essencial? O país claro mudou imenso e neste momento mas vou-te dizer uma coisa Mariana neste momento Lisboa faz-me lembrar uma espécie de Lisboa dos anos final dos anos 70 ou seja voltei a ter essa sensação de uma coisa muito muito antiga nesta desolação em que estamos a viver e neste momento acho que essa é uma das questões e é o que é que vai acontecer onde é que nós estamos que pessoas é que nós vamos ser E em termos de recepção dos teus espetáculos do teu trabalho achas que mudou alguma coisa? Quando eu fiz a Virgem na Noida aquilo teve um impacto mas nós éramos uns miúdos tínhamos acabado de sair do conservatório éramos desconhecidos havia muito poucas companhias de teatro em Lisboa cinco ou seis tinhas os encontros à carte mas tinhas muito ou seja era uma cidade que começava a ser cosmopolita que estava a abrir que estava no início mesmo a questão do bairro alto o bairro alto que não era um bairro alto simplesmente era muito era um bairro alto a ideia da noite de sair à noite era muito diferente do que depois se transformou era mesmo um sítio de descoberta que tinha a ver com a música tinha a ver com a pintura tinha a ver com o cinema tinha a ver com essa possibilidade de descoberta de curiosidade em relação a muitos aspectos artísticos e portanto havia essa dimensão acho que naquele momento aquele trabalho teve um impacto até porque mas foram várias coisas que aconteceram naquela altura naquele início dos anos 90 no fundo foi uma geração que começou a querer desenvolver os seus projetos e de uma forma marginal porque não havia dinheiro portanto com soluções fomos todos encontrando soluções para podermos trabalhar irmos para espaços não convencionais de lutos emprestados cedidos fazemos outros trabalhos para podermos para podermos fazer os projetos portanto essa cidade esse contexto também é um contexto muito específico e o que a Virgem Deuda foi acho que a Virgem Deuda correspondeu no fundo e há esses encontros a um momento histórico em que a um momento da sociedade em que havia essa disponibilidade aquilo de alguma forma trazia respostas e correspondia às expectativas e a vontades de uma série de pessoas naquele momento eu tenho eu tenho ideia se isto não for verdade diz-me por favor mas eu tenho ideia de que aqui há uns tempos a tua página de Facebook a tua página pessoal foi suspensa ou bloqueada por uns tempos eu não tenho SSL ainda não tens? não foi bloqueada foi mesmo eu nunca mais consegui aceder aliás ok mas o motivo foi qualquer coisa que tinha a ver com imagens de nudez de um espetáculo foi imagens nudez aliás do ensaio para uma cartografia ok então é verdade é verdade estamos por nós no meio desta desta coisa muito estranha que é não te censuram espetáculos e ainda que há uns tempos estivemos no podcast o Rui Mendes a explicar com muito detalhe como é que funcionava como é que era o teatro na censura portanto não é isso obviamente podes fazer os espetáculos mas censuram-te ou o Facebook censura-te imagens onde mostras parte do que acontece nesses espetáculos isto é uma coisa muito infantil ou é uma coisa muito preocupante? é por um lado acho que é muito preocupante porque no fundo estás também em plataformas e mais nomeadamente com a questão do corpo da mulher um corpo feminino ou seja há todo um imaginário e um lado visual que ainda por cima todas estas plataformas têm e no fundo estás a construir ou a não permitir essa ou seja estás a condicionar se está a ser condicionado um imaginário e no fundo imagens e as imagens correspondem a um pensamento e por razões totalmente injustificadas neste caso sim a questão dos mamilos femininos não poderem ser mostrados nas redes sociais nas fotografias aconteceu uma coisa tão ridícula já como houve um espetáculo foi o rifargo no meu coração em que fomos capa do Y e por acaso era uma fotografia minha era uma imagem minha uma árvore uma coisa poética portanto estava nua assim mas quase nem se via acho que se via assim relativamente uma mil e era eu embrulhada numa oliveira portanto era mesmo uma coisa muito poética e e quando portanto a capa do Y publicada no Facebook foi bloqueada portanto a própria eles tiveram que mudar a fotografia para o público online renunciaste então à tua conta de Facebook está tenho uma renúncia aquela ficou lá está lá tenho outra que se chama Rosa Crucifixion mas que uso muito pouco na realidade Mónica eu não posso deixar de te falar do Bruno Candé sim claro que era teu amigo teu colega que fez parte da tua companhia que foi alguém com quem trabalhaste o Bruno Candé foi assassinado de forma brutal este ano em julho deste ano a imagem dele esteve na fachada deste teatro passaram uns meses não é tempo nenhum para digerir uma coisa dessas mas como é que tu já conseguiste processar lidar com o que aconteceu? tenho continuo tenho muita dificuldade aliás vou falar da Bruna e vou já desatar a chorar é uma coisa tão feita uma coisa tão violenta que é tão difícil de processar a única coisa que eu desejo e que espero é que de alguma maneira no julgamento e que o julgamento e que o julgamento tenha seja e que a acusação seja uma motivação de ódio racial porque as poucas vezes que houve uma condenação por ódio racial esteve sempre associada a organizações e neste caso foi portanto isso era muito importante que pudesse vir a acontecer porque era um precedente era abrir um precedente que me parece necessário que possa ser e portanto eu espero de facto que a pessoa que metou o Bruno seja julgada por crime de ódio racial e acho que era mesmo fundamental para a justiça portuguesa e para só desta maneira é que algumas coisas também podem ser modificadas queres lembrar-te ou lembrar-nos de um espetáculo que tenhas feito com ele uma área mais marcante do teu trabalho com o Bruno o primeiro que eu conheci que foi a missão em 2011 e foi quando começámos a pensar em mudar-nos para a Zona J este último que estávamos a trabalhar e que depois do que se chama O Escuro que te ilumina e que vamos fazê-lo para o ano em março na Cultura Geste e que foi pensado para o Bruno que foi um workshop também com várias pessoas que eu fiz na Zona J ao longo do ano passado e depois fizemos outro em novembro e que foi a primeira vez que o Candé voltou a trabalhar depois de ter tido o acidente e que foi mesmo pensado para ele para uma espécie de uma homenagem mas um espetáculo construído para ele voltar a trabalhar para o ajudar a recuperar porque ele continuava com bastantes limitações e fizemos uma proposta à Cultura Geste e o Bruno sabia que nós íamos fazer o espetáculo na Cultura Geste antes de morrer porque já tinha sido e pronto agora vamos fazê-lo sem ele e portanto esse espetáculo vai ganhar uma importância maior em relação ao Candé aliás quem trabalhou com o Candé acho que o Candé era uma pessoa impossível de não ser marcante para todas as pessoas que o conheceram e pronto e posso dizer uma coisa que o Candé teve muito tempo em coma e nós não sabíamos as conclusões ou conclusões é que ele iria ficar e a primeira coisa que ele começou a lembrar-se foi exatamente o primeiro texto que eu fiz com ele que foi a missão e o Candé foi recuperando a memória e a fala exatamente com os textos dos espetáculos que fizemos Mónica fala-me da tua natureza ibérica tu nasceste em Espanha nasci em Madre os teus pais são portugueses ou tens qual é a tua ligação à Espanha? tenho três avós espanhóis e um avô português portanto sou maioritariamente espanhola apesar de ter vindo viver para Portugal com quatro anos e portanto a minha primeira língua foi o espanhol não o castelhano e não o português é bilingue? menos cada vez menos fui durante muito tempo até os meus avós estarem vivos sim porque falava a minha avó uma das minhas avós viveu sempre em Portugal nunca falou nunca falou português bem e portanto eu em casa sempre falei com ela em espanhol portanto eu ia regularmente passar férias em Espanha portanto falava regularmente espanhol e depois deixei de falar portanto já não falo tão bem acho que se se quiser voltar tenho que trabalhar um bocadinho para voltar a falar bem mas mas de alguma maneira compreendo muito bem o espanhol compreendo ao ponto de saber exatamente até diferenciar os os diferentes destaques de coisas mais subtis portanto de alguma maneira o espanhol existe em mim mas não não tão fluentemente como já com muitas algumas limitações tens memórias desses primeiros quatro anos em Madrid ou não? ou eras muito pequenina? lembro-me de algumas coisas até porque continuei sempre a ir a Madrid aos mesmos sítios os meus avós viviam lá os meus tios viviam lá lembro-me de ter aprendido a andar de bicicleta lá e lembro-me do meu avô que era assim um homem muito rígido mas muito generoso ao mesmo tempo de nos atirar a mim ao meu irmão para o rio Tejo ali perto de uma zona não sei exatamente onde mas lembro-me de ele nos atirar para o rio Tejo para nós aprendermos a nadar e eu era mais velha e portanto tinha que tomar conta do meu irmão mas tens nacionalidade espanhola ou tive tido até hoje 27 anos e depois escolheste foi um processo burocrático sem nenhuma importância ou foi importante para ti foi importantíssimo foi importantíssimo para mim ser espanhola quando eu era pequena era um estigma era estrangeiro eu tinha apelhado a entidade azul eu todos os anos tinha que pedir um visto de residência tinha um passaporte ou seja eu para sair de Portugal tinha sempre problemas tanto em Espanha como de Espanha para depois sair porque era uma cidadã espanhola com residência num estrangeiro e tinha que pedir vistos todos os anos para ficar cá isso até aos 20 e tal anos então até aos 20 e tal anos sim eu mudei de nacionalidade já depois de ter acabado o conservatório ou seja o processo foi um processo longuíssimo aquilo que me fez mesmo tomar a decisão e na altura a lei portuguesa não permitia a dupla nacionalidade portanto eu tive que abdicar da nacionalidade espanhola e foi no ano nas férias de verão em que entrei no conservatório que fui passar quatro meses a Londres e fui com o meu irmão o meu irmão também era espanhol tinha a mesma situação que eu e na altura não tínhamos dinheiro os voos eram muito caros portanto fomos de autocarro até Londres um pesadelo e quando saímos na fronteira com Espanha Portugal-Espanha tivemos retidos eu e o meu irmão durante uma hora depois quando passámos outra vez a fronteira Espanha-França e era de madrugada tivemos parados nos Alpes também duas horas e portanto sempre este problema de e lembro-me de quando voltei disse eu não quero mais isto eu não quero eu quero poder votar eu não quero continuar a ter que ir todos os anos pedir um visto de residência não quero não quero mais isto não quero ter um bilito de identidade azul não quero não quero quero ser igual às outras pessoas e começámos um processo de mudança de nacionalidade que demorou anos 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 Por alguma razão? Demoravam eram coisas advogadas já não me lembro mas foi muitos anos com os meus pais a terem que pagar um advogado ou seja foi uma coisa muito 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 longa apesar de eu só ter estado em Portugal portanto eu nunca andei na escola em Espanha de viver em Portugal desde os 4 anos mesmo assim ter que ir ao Serviço Nacional de Estrangeiros que ainda tenho ir que se tiver mesmo tratado de papéis papéis mesmo sendo portuguesa se precisar de um papel eu continuo a ter que ir ao Serviço Nacional de Estrangeiros porque a minha cédula está lá porque pronto isso foi uma situação sim não foi uma coisa para mim portanto foi não foi uma coisa leviana foi uma coisa muito marcante e importante À tua volta na tua família próxima tinhas alguém ligado às artes? A minha avó materna antes da Segunda Guerra Mundial aliás a minha avó veio exatamente para Portugal e foi assim que portanto a minha parte portuguesa teve a ver com minha avó materna que fazia parte de uma companhia nacional de Flamengo e durante a Segunda Guerra Mundial em plena Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial eles vieram fazer uma digressão a Lisboa e a minha avó apaixonou-se e não voltou o meu pai também apesar de ter outra profissão ser engenheiro pintava o meu irmão mas não assim diretamente não E posso perguntar se os teus filhos algum deles seguiu essa inclinação artística? Os mais velhos não a mais nova que tem 12 anos estuda a música eventualmente acho que será os mais velhos não de maneira nenhuma tudo ao contrário nada a ver Mónica vamos fazer aqui uma pequenina pausa para ouvir numa versão condensada a passagem da Paula Mora atriz residente aqui do Teatro Nacional da Maria II que foi a convidada do Teatro no mês passado Eu sinto isto como a minha casa é verdade que sim entrei aqui em 79 portanto já são muitos anos e muitas peças muitos espetáculos muito empenho muito entusiasmo fui chamada pelo Ribeirinho ele precisava de uma atriz jovem da minha idade eu conheci o Ribeirinho dos filmes portugueses e tinha aquela imagem de um gajo muito engraçado muito divertido mas ele não era assim o Ribeirinho tinha muito mal feitiço não, dei antes aqui o isso que esta menina mas pequenino pequenino só para ela se acalmar uma colega que às vezes nós estávamos nos ensaios e dizia assim ai, eu sempre estou a ir para a minha casa e eu aquilo deixava-me completamente possessa ele dizia assim eu nunca quero ser assim eu gosto de fazer teatro eu gosto de vir ensaiar eu gosto de fazer espetáculos eu gosto de ver a casa cheia eu gosto de ter público e aqui tive muitas alegrias e desilusões e tudo aquilo que é inerente a uma vida profissional foi uma vida que eu vivi aqui dentro Paula Mora foi convidada no mês passado do Teatro o podcast do Teatro Nacional Dona Maria II que podem ouvir em algum destes sítios Spotify, Youtube Soundcloud e Apple Podcasts estamos quase no fim da conversa com a Mónica Calha a quem eu quero pedir uma sugestão de qualquer coisa que te tenha passado pelos olhos pelos ouvidos nos últimos tempos que queiras deixar aqui como sugestão a quem nos ouve Nestes últimos tempos eu tenho que estar tão focada só no trabalho mas se calhar é um bocadinho redundante ou básico que eu vou dizer não, mas por exemplo foi muito bom voltar ao texto da Dulce Maria Cardoso e portanto se calhar sim é uma sugestão dos meus sentimentos da Dulce Maria Cardoso que eu nunca mais voltei a lê-lo desde 2013 que fizeste o espetáculo a partir do livro com o livro portanto com este livro e foi outra vez tão impactante e tão bom voltar a relacionar-me com aquele livro que é um livro para mim é um dos livros que eu mais gosto de facto da Dulce e que para além de uma história muito pessoal tem uma reflexão muito inteligente uma análise muito inteligente de um Portugal que eu espero que não volte a existir Os meus sentimentos da Dulce Maria Cardoso como sugestão de leitura da Mónica Calha Mónica há aqui um momento no podcast em que escutamos uma pergunta deixada em que tu escutas uma pergunta deixada por alguém hoje é uma pergunta de Mónica para Mónica eu acho que adivinhas facilmente quem é esta outra Mónica então vou-te pedir que ouças então aqui vai Moki qual é a tua palavra favorita e porquê beijinhos a pergunta é da Mónica Garnel bem a Mónica qual é a minha palavra preferida e porquê a generosidade acho que no trabalho e na vida a generosidade é basilar na forma como nós podemos transformar o mundo para um lugar e que no fundo também permite ultrapassar os medos que nos pode unir nas nossas diferenças mas também naquilo que é que nos é comum é essa Mónica a vida e o trabalho são a mesma coisa para ti? são não acho que consigo separar e acho que esse é um é um dos grandes privilégios de quem quem se dedica às artes é sempre um privilégio nunca é uma condenação para mim é um privilégio ok Mónica muito obrigada foi um grande prazer conversar contigo e fazer-te finalmente quase todas as perguntas que me vão ficando penduradas cada vez que acontece encontrar-te em cima de um palco ou dentro de uma casa de banho obrigada por ter-te ao podcast do Teatro Nacional Dona Maria II em janeiro do ano que vem a Mónica Calha vai apresentar Carta aqui no Teatro Nacional até lá sigam o podcast do Teatro no Spotify YouTube Soundcloud ou Apple Podcasts até lá e aí